Woohoo Kids Opa! Chocolate todo mundo adora! Nós amamos chocolate! É doce e nos deixa felizes! Um, dois, três, quatro! Choco, choco! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, choco! Choco, choco! Choco, choco! Choco, 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 choco! Vamos cantar de novo Choco, choco, late Choco, choco Adoro chocolate! Cremoso é delicioso! Crocante é tão gostoso! Eu sou o Johnny da Lulu Kids! Que bom que você está aqui! O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O coral dos sapos faz Vamos cantar! Vamos cantar! O coral dos sapos faz O一下, seu leandro pode Physics Visuals com Москвas O coral dos sapos faz 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 Vamos cantar! Emporce a potência onto bits E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistam Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda! Mãos para cima, nunca desistam Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Arafik, arafik Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá, formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá, formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá Pra cá, formigas marcham de duas em duas pra lá Pra cá, formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá, formigas marcham de três em três pra lá Pra cá, formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zingalu, Zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Um passo para frente Um passo para o lado Mexa as mãos Pule uma vez Yeah Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Ande como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Suba a sombra sem lhe espaça Careta, emite um astronauta no espaço Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Zingalu, Zingalu Na ponta dos pés Como uma girafa Pule como um sapo Terrisada Uh, 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 uh Uh, 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 uh A rota do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A rota do ônibus Gira, gira, gira pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha, abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pip, 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 pip A buzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uau, uau, uau O bebê no ônibus faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Eram quatro na cama e um caiu Eram quatro na cama e um caiu Quando o sapo Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho maninha Pro seu casamento Fazendo rendinho maninha Fazendo rendinho maninha Pro seu casamento Sapo Fazendo rendinho maninha Fazendo rendinho maninha Pro seu casamento Tchutchuá Companhia Braço estendido Companhia Braço estendido Tchutuá 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 Companhia Braço estendido Punho fechado Tchutuá 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 Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Tchutuá 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 Atenção Sim senhor Sim senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Tchutuá 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 Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Tchutchua, 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 uau, uau Tchutchua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubum para trás Tchutchua, 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 uau, uau Tchutchua, 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 uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubum para trás Pé do pinguim Tchutchua, 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 uau, uau Tchutchua, 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 uau, uau Tchutchua, 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 uau, uau, uau Tchutchua, 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 uau, uau, uau Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Eu me lembro desse parque Trouxemos seu pai aqui quando pequeno Me faz sentir como criança de novo Oh, balões Eu quero um, por favor Ok, Johnny Qual você quer? O tubarão Ah Boa escolha Tchutchua 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 Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito Triste Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela Com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Sim, eu vou ficar Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha No seu carrinho bacana Descendo a montanha Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco Ela vem Quando ela chega Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Oi, baby Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Oi, baby Quando ela chega Todo mundo Se reúne em um segundo Quando ela chega Todo mundo Vem pra ver Oi, baby Descendo a montanha Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mu E faz mu E faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mu E faz mu E faz mu E faz mu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e tem um rabo E faz mu E faz mu Ah! Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão, chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão, tchuu-tchuu! Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, um prato fundo, prato raso, sou um garfinho, facado, pão, sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão, tchuu-tchuu! Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão, chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão, tchuu-tchuu! Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, um prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão, chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão, tchuu-tchuu! Sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão, sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, um prato fundo, prato raso, sou um garfinho, facado, pão, sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão, tchuu-tchuu! O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que podia achar, 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 mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi o fundo azul do mar, ha, ha! Uma estrela do mar! O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que podia achar, 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 mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi uma estrela do mar, ha, ha! Uma lagosta! O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que podia achar, 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 mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi uma lagosta no mar, ha, ha! Um cavalo marinho! O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que podia achar, 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 mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um cavalo marinho no mar, ha, ha! Um peixe palhaço! O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que podia achar, 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 mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um peixe palhaço no mar, ha, ha! Um polvo! O marinheiro foi pro mar, 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 pra ver o que podia achar, 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 mas tudo que ele encontrou, oh, oh, foi um polvo no mar, mar, ma! Um bebê tubarão! Um tom, 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 Uma raia O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, ó, ó Foi uma raia no mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, ó, ó Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, ó, ó Foi um golfinho no mar, mar, mar Eu vou afeirar com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinafre Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Maçãs, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul, que seja comestível, não encontro Azul, azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul, azul Azul, azul Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem brincar, levanta, 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 Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai, vai! Vai, vai, minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Na colmeia Na colmeia reunidas Trabalhando divertidas Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? O que você vê? Vejo um sapo Vejo um sapo Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Ribbit, ribbit, ribbit Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Fui dar uma voltinha Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E ponha no forno Faça um bolo 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 Era oinkoim Oinkoim pra cá Oinkoim pra lá Oinkoim pra todo lado Oinkoim pra cá Oinkoim pro Oinkoim pro Oinkoim pro E nesse sítio tinha um pato Era quaco pra cá, quaco pra lá Quaco, quaco pra todo lado Quaco era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu, mumu pra todo lado Mumu era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim, coque pra todo lado Oinkoim que seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí Escravo xijó, jogavam caxanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravo xijó, jogavam caxanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravo xijó, jogavam caxanga Tirapõe, tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravo xijó, jogavam caxanga Tirapõe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que deu? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia E Gil foi derrubada Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborim eu ganhar Meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano, banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma A mamãe plantou mais uma E agora eu tenho três Eu tenho três Eu tenho três Agora são três florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, macaquinhos todos bem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Está tudo bem Johnny Três macaquinhos Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pronto Não se preocupe macaquinhos Vocês vão ficar bem Um macaquinho pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico Mamãe ligou pro médico E ele disse Mão direita para fora Mão direita para fora Agora você mexe Agora você mexe, 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 mexe E dá uma voltinha Mão direita para fora 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 O senhor gato se casou Tan-tan-taram-taram-taram Agora são oito gatinhos Tan-tan-taram-taram-taram Querendo comer ratinhos Tan-tan-tan-tan-taram Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou Que bonzinho ele ficou Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, bata palmas Papai dedo, papai dedo, onde está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro 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 em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro 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 em suas mãos Ter bons modos é tão legal Seja educado com o pessoal Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga por favor Quando pegar o doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor, obrigado com licença Por favor, obrigado com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor, por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando É educado É educado dizer Saúde Quando fortucir ou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok, vamos cantar Ok, vamos cantar mais uma vez Por favor, obrigado com licença Por favor, obrigado com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Oh Johnny Oh Johnny Oh Johnny, é linda Obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando Quando está andando E tem alguém na frente Por favor, pode pegar Não, pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor, obrigado com licença Por favor, obrigado com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Construa com ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair, minha senhora Esconde, 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 aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 aonde está Esconde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar A fonte de Londres vai cair, minha senhora Reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo à nascente Rumo à nascente rumo à nascente Veja os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte pro portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar, agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte pro portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Ei, diru, diru Gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru Gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, diru, diru Gato, violino Paquinha voa no céu O cachorro sorri Que cena feliz E o prato foge com a colher Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem Vem, vem comigo Vem ser meu amigo Espanta, Joaninha, xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta, Joaninha, xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, 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 vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, 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 vem comigo Vem ser meu amigo Pinte o trem de azul Vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Você conhece o confeiteiro? Confeiteiro, confeiteiro Você conhece o confeiteiro que mora na cidade? Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade Você conhece o policial, policial, policial Você conhece o policial que mora na cidade? Sim, eu conheço o policial, o policial, o policial Sim, eu conheço o policial que mora na cidade Você conhece o carteiro, o carteiro, o carteiro Você conhece o carteiro que mora na cidade? Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro, o carteiro Sim, eu conheço o carteiro que mora na cidade Você conhece o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Você conhece o bombeiro que mora na cidade? Sim, eu conheço o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro Sim, eu conheço o bombeiro que mora na cidade Sim! Hoje vamos fazer cupcakes! Preparado para a diversão? Vamos! Farinha, por favor! Obrigado! Agora, vou pegar com as mãos! Vou despejar tudo! Ups! Fiz uma grande bagunça! Desculpa, mãe! Tudo bem, meu amor! É assim que a gente aprende! Femento, por favor! Hum! Interessante! Batedor, por favor! Obrigado! Obrigado! É como um mixer! Perfeito! Açúcar, por favor! Muito obrigado! Bem, isso foi muito açúcar! Vai ficar muito, muito gostoso! Yummy! Qual o próximo? Hum! Manteiga, por favor! Vou misturar com as mãos! Está pingando! Colher, por favor! Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny! Ovos, por favor! Muito obrigado! Creme de leite, por favor! Creme de leite, por favor! Ok! Tudo pronto! Agora vamos colocar na forminha de cupcake! Quase esqueci! Vamos fazer com chocolate! Hora de colocar no forno! Aça em 180 graus! 15 minutos! Pronto, pessoal! Me dê os cupcakes! Por favor! Obrigado! Vamos decorar! Eu só quero decorar este e aquele! Todos eles! Ótimo! Granulados, por favor! Isso é muito, muito divertido! Parabéns pra você! Parabéns pra mim! Parabéns pra você! Parabéns pra mim! Posso assoprar? Johnny! Hora do banho! Tô indo, mamãe! Uhul! Um, dois, três... Todo mundo pula na bandeira e com bolhas! Ha-ha! Splish! 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 Cadê meu amiguinho zígalo? Ha-ha-ha! Lava as mãos! Popopopola! O cabelo! Popopopola! O rostinho! Popopopola! E enxaguamos! Lava as orelhas! Popopopola! Esfrega o braço! Popopopola! A barriguinha! Popopopola! E enxaguamos! Ah! Um, dois, três... Todo mundo pula na banheira e com bolhas! Splish! 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 Cadê meu bebê tubarão azul? Ha-ha-ha! Oh-oh-oh! Esfrega os joelhos! Popopopola! Popopopola! E meu pé! Popopopola! O umbiquinho! Popopopola! E enxaguamos! Uh-oh! Um, dois, três... Todo mundo pula na banheira com bolhas! Qua-qua-qua-qua-qua! Vamos lá! Splish! 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 Cadê meus patinhos amarelos? Ha-ha-ha! Qua-qua-qua-qua-qua! Estou limpinho! Popopopola! Eu também! Estou limpinho! Popopopola! Estou limpinho! Popopopola! Estou limpinho! Legal! Gosto de me secar! Surpresa! Hora do banho outra vez! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Cabeça! Ombro! Joelho! Pé! Cabeça! Ombro! Joelho! Pé! Olho! Ouvido! Boca! Nariz! Cabeça! Cabeça! Ombro! Ombro! Joelho! Pé! Cabeça! Ombro! Joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça! Ombro! Joelho e pé! Ombro! Joelho e pé! E olhos! Ouvidos! Boca e nariz! Cabeça! Ombro! Joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça! Ombro! Joelho e pé! Joelho e pé! Joelho e pé! E olhos! Ouvidos! Boca e nariz! Cabeça! Ombro! Joelho e pé! Joelho e pé! Ombro! 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 Rico, ridico, ridoc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Rico, ridico, ridoc Rico, ridico, ridoc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Rico, ridico, ridoc Rico, ridico, ridoc O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Rico, ridico, ridoc Rico, ridico, ridoc Rico, ridico, 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 ridoc Rico, ridico, ridoc Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, garme, zé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, garme, zé Galo, garme, zé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, garme, zé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Sabateiro 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 Meu sapato estragou Conserte até Duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro 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 Duas e meia vai demorar Conserte até As oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro 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 Meu sapato estragou Conserte até Duas e meia Que esta moeda eu te dou Eu sou o que esta moeda eu te dou Eu sou o que esta moeda eu te dou Você não meia Que esta moeda eu te dou Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de ara, 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 pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de ara, 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 pum de Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Ganso, ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo O que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr do ninho Regibre e ração Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso O que está andando? Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo O que está procurando Os gansinhos vem cantando Quá, 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 quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá O que está procurando O que está procurando Quase pronto A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Ele caiu de novo! Tenho uma ideia! Ok, só dobre isso aqui e aquilo vai pra lá Pronto! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Vamos lá! Não esqueça seu capacete Você consegue! Vai! Você consegue! É, vai nessa! Viva! Viva! Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhas voltaram de lá Dois patinhos foram passear Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Dois patinhos foram passear Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar! Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove e vinte, eu quero mamar! Negra, ovelha, lã, você tem Sim, senhor, sim, senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra, ovelha, lã, você tem Sim, senhor, sim, senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um cavalo? No sofá sentado Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Bem esquisitas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias Tem melancias E outras coisas E outras coisas Bem esquisitas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato De banano mato? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias Tem melancias Tem melancias E outras coisas Tem melancias Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro? Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Loucas Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três 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 Yankee doodou Yankee doodou Yankee doodou Foi pra cidade Yankee doodou Yankee doodou Vamos lá Yankee doodou Vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão mostrar O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando, quá, quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo anelar Se o dedo anelar se cansar O dedo mindinho te isolar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansar A palma da mão te isola Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar Fazendeiro no sítio Todo mundo levou Fazendeiro no sítio A esposa no sítio Fazendeiro levou A esposa no sítio O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaiaiô A vaquinha no sítio Iaiaiaiô O cachorro no sítio A vaquinha levou O cachorro no sítio Iaiaiaiô O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Iaiaiaiô O rato no sítio O gato levou O rato no sítio Iaiaiaiô O queijo no sítio O rato levou O queijo no sítio Iaiaiaiô Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiaiô Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Comeu um roast beef Esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Esse porquinho Foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho Comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho Fez ui, ui, ui Voltando para casa Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Quanto mais gentinhos a gente está Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz Muito mais feliz A gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria Quando a gente se reúne Quanto mais gentinhos a gente está Quanto mais gentinhos a gente está Muito mais feliz Muito mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Nosso mundo é cheio de lindas cores, Johnny Vamos aprender juntos Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Preto Cinza E branco Que cor será Que cor será Que cor será Será Azul É como o céu Como o oceano Você conhece a cor A cor é azul Que cor será Que cor será Que cor será Será O verde É como um sapo Pulando no lago Você está vendo ele A cor é verde Que cor será Que cor será Que cor será Será Vermelho É como um morango Maçã ou cereja Veja só A cor é vermelha Que cor será Que cor será Que cor será Será Amarelo É como um sal Limão Siciliano Ou banana Não é caramelo A cor é amarelo Que cor será Que cor será Que cor será Será Laranja Laranja É como a cenoura Batata Ou até abóbora Ei A cor é laranja Todas as cores Que o arco-íris tem Você pode Você pode Me dizer Também Você pode É Que cor será Que cor será O roxo Que cor será Será O roxo Como uma mixa É redonda Como bola Já sabe Já sabe Como é A cor é roxo Que cor será Que cor será Que cor será Será O cinza É como a chuva Numa tempestade É verdade A cor é cinza Que cor será Que cor será Que cor será Será O roxo É como o flamengo Ou a flor O que achou A cor é rosa Que cor será Que cor será Que cor será Será O preto Como um morcego Ou um gato Pode me dizer A cor é preto Que cor será Que cor será Que cor será Será O branco Como um surfolero No bem no céu Você sabe o nome A cor é branco Todas as cores Que o arco-íris tem Você pode Me dizer também He 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 Hahahaha he 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 Hahahahaha Tchau, tchau.